E aí jovens, é quem que fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Tem muito tempo que a gente não grava um, então a gente tá com algumas notícias de spoilers acumuladas, mas a gente em dois programas, acredito que ó, tamo bala aí, tamo tudo certinho. Eu vou começar o programa pela última notícia que saiu das mais interessantes, a Copag divulgou as datas oficiais do nosso próximo International Latina América, que vai ser no Brasil, isso a gente já sabia, mas divulgou as datas oficiais. O site da Pokémon tinha lançado umas datas que são erradas, eu não vou nem falar, e a Copag lançou as datas de 26, 27, 28 e 29, é isso mesmo? 26, é isso mesmo? 29 de abril. O que são as datas oficiais, tá? Quem que tá certo nisso aí? A Pokémon ou a Copag? Cara, obviamente a Copag, a Copag vai organizar esse evento, então ignorem ali a data da Pokémon, provavelmente é uma coisa desatualizada de alguém que mexe lá no site, tá lá atualizando essas informações, que ainda não fez ainda. Mas confiem plenamente nas datas da Copag, tá? Basicamente o primeiro dia deve ser check-in, o segundo dia deve ser um late check-in pra quem realmente não consegue chegar nesse primeiro dia, mas no segundo dia já temos torneio, pra quem é da categoria Master, que vai ser a mais bombada de todas aí, vamos dizer, deve ter o Suíço por inteiro, no segundo dia a gente deve ter o Top 32, que com certeza a gente vai ter o Top 32 pra esse torneio, e no outro dia fica ou o Top 8 ou somente as finais, entendeu? Como todo bom torneio, é um torneio muito grande, foi sensacional o International do ano passado, foi um evento maravilhoso e vai ser de novo no mesmo local, no WTC, o World Trade Center é um negócio muito sério e muito lindo, tá? Então tipo, vai ser mais uma vez uma fotografia mágica ali pro mundo do Pokémon do CG, vai ser um torneio com certeza maravilhoso. Tio Sam, você estará no International? Eu não sei ainda, mas como jogador, se vou estar trabalhando com alguma coisa, porque aparentemente o Camaleão teve essa iniciativa de conversar com o pessoal da Copag, e eles falaram que aparentemente a stream vai ser com o pessoal da Pokémon. Então, se a Pokémon tá fazendo a stream, deve vir ou vem os narradores deles gringos, ou eles vão fazer por uma transmissão, vai chegar o sinal pra eles lá. Se chegar o sinal, né, a gente vai correr esse risco. Então chegando o sinal lá pra eles, aí eles devem fazer com os narradores gringos, ou eles trazem os narradores gringos pra cá. O que é uma coisa legal, fica um pouco meio assim, que eu acho que nenhum produtor de conteúdo não vai estar nesse evento, então dificilmente a gente vai ter uma stream em português, pelo jeito que a banda tá tocando aí. Deve ser uma stream em inglês, o que também é uma coisa massa, porque também a gente dá uma divulgada aí no nosso Brasilzão e tal, do jeito de negócio bom. Assim que eu tiver alguma notícia, se eu receber algum convite, com certeza eu conto pra todos vocês aqui, mas até o momento é não, tá? E aí a gente tem também o lançamento aí de Pokémon Ultra Prisma, né, Sol e Lua, anunciado pela Copag, dia 2 de fevereiro, um lançamento simultâneo junto com os Estados Unidos, ah, Tio Sam, mas não fazem mais do que obrigação. Não é bem assim não, se você pensa assim, está bem errado, é uma baita de uma conquista, ótima Copag conseguir trazer de novo aí pra nós essa coleção na data correta, né, o que é uma coisa que sempre vai ser muito, muito bom pra nós. Agora a gente vai falar daqueles produtinhos que nunca chegam pra nós, eles são meio inúteis na maioria das vezes, mas a gente tem que falar. Aquela lancheirinha de metal lá, ó, Ultra Prisma, lá do Solgalil, Duskmane, do Necrozma, a forma do Necrozma, eu sempre esqueço, da All Wings. Então vem a lancheirinha com as cartas promos, com tipo adesivo, com ficharinho, vem um Duskmane e Necrozma aqui nessa caixinha. Ele simplesmente é um Pokémon metálico básico, ele é uma Ultra Bicha, a gente já começou a ter cartas aí que interagem com Ultra Criatura, Ultra Bicha, então é importante ter essa informação na carta e é uma Ultra Bicha que não é GX. Uma energia metálica, ele dá o Dall Dagger, você escolhe um Pokémon X do oponente ou GX e esse ataque causa 60 naquele Pokémon. Então não importa onde ele estiver, tá, um Sniper, né, uma energia 60 e é básico, acho broken isso aí. Duas energias metálicas e uma Incolor pra Rustnail, 100 de dano mais, se o seu oponente tiver uma carta de prêmio restante, ele causa mais 100 de dano. Aí já não é tão importante assim, porque por 3 energias é extremamente situacional, o oponente tem que estar com 1 prêmio pra você causar 100 de dano a mais. Mas tem que ver se 3 energias pra 100 de dano também não tá bem equilibrado aí esse ataque, né, com a faixa de escolha aí, vai pra 130, é interessante. Fraqueza de Fogo, Resistência Psique, 2 Cuxa e Cuxa e Cuxa. Esse ataque causa 20 de dano pra cada marcador de dano neste Pokémon. É meio broken isso aí, viu, porque tipo, pro early game ele pode chegar moendo geral, mas aí vamos supor, tem 6 de dano no Necrozma, ele vai causar, putz, 120 de dano mais 20, 140, muito louco. Sei lá, o cara começa às vezes contra um Buzzhole, entendeu, vai pôr no dano, se bem que ele vai resistir, né, ao Buzzhole. Mas qualquer dano rápido que coloca nesse Necrozma, ele vai chegar moendo com o Minerge Psique. Ou pode ser também aqueles decks mais lentos, onde o oponente começa a cavar, a cavar prêmio muito rápido, o deck do oponente é muito rápido. E geralmente quando você vê, você tá numa situação que a partida tá 6x3, 6x2, entendeu, 6x1. Aí pode ser que esse Necrozma, dependendo da quantidade de dano que ele tiver, ele vai chegar lá, vai te dar um comeback rápido. Se você tiver preparado os outros Pokémons, pode ser também que ele segure um pouco a onda. Mas você tem que lembrar simplesmente de uma coisa, o texto dele é extremamente específico. Depois que ele nocauteou, o primeiro Pokémon ali você comprou um prêmio, que seja, ele volta a bater 20 de dano por uma Energia Psica. Não sei o quanto isso é interessante. O segundo ataque dele por 3 Energia Psicas, não tem um incolor, já é um pouco pior do que o Solgalil também, na minha opinião. Bate 130 de dano e descarta duas Energias desse Pokémon. Na minha opinião, não é legal isso daí. A gente tem o Lycanroc aqui, a forma Duskmane dele aí, né, lutador. Ele por 120 vidas, estágio 1, duas Energias incolores, ele dá 30 de dano. Depois por duas Energias de Luto, um incolor, ele dá o Stone Edge pra 90 de dano. E joga uma moeda, se der cara, mais 30 de dano. Também horroroso aí as duas cartas, mas na minha opinião, o Solgalil tá batendo um bolaço, hein. O Solgalil aí, eu curti, que vem na maletinha. Cara, os Pikachus ganharam essa forma aí de todos os vilões da história da franquia aí, cara. E vai vir agora nas cartinhas aí, com foio diferenciado. Muito bonito esses Pikachus promos. Espero que eles saiam na forma ocidental, de alguma forma aí, que seja num produto... Se for num produto só, melhor. Um produto aí, Pikachu mauzão, Pikachu da equipe Rocket aí, Pikachu Lisandre, Pikachu Timacoa, Magma, todos. Eu não vou lembrar o nome de todos aqui. Giovanni, Guzman, Getsis. Acho que eu tô esquecendo de um ali, ó. Esqueci o do Chorus. Não, é o do... o Cyrus. Isso, o do Cyrus lá da Plasma. Pronto. Aí, acho que seria muito interessante se viesse tudo em um produto só. Eu acho que é o melhor pra nós aí. Agora a gente vai falar das coisas que são interessantíssimas aí pra nós, que são spoilers. Spoilers da coleção Sol e Lua 5+. O que é a coleção Sol e Lua 5+, a gente nunca sabe. Ela pode sair de qualquer forma pra nós aqui no Ocidente. Pode ser como uma coisa promo, como um produto exclusivo. Ela sempre sai. O que importa é isso. Lá no Japão sai nesse meio termo aí, entre uma coleção ou outra. E pra nós, uma hora ou outra sai. Que venha na coleção Sol e Lua 6, ou que venha em produtos exclusivos. A gente vai falar aqui do Shark Tree. Dessa vez não é o GX. Ele também é outra bicha, 120 de vida. Uma energia elétrica pra Flash Bullet causa 20 de dano. E o Pokémon ativo do oponente agora está confuso. Não é ruim, hein, esse primeiro ataque dele. Duas energias elétricas e um Mincolor pra Cable Rain. Causa 100 de dano. Se você tiver 3 cartas de prêmio sobrando, o Pokémon ativo do seu oponente agora está paralisado por 3 energias. Muito situacional. Não consigo aceitar isso aí. Pra mim parece muito pouco. A gente tem aqui também, tipo, Poipole. Saiu aqui o Poipole, que é aquele bichinho psíquico ali do time Ultra Recon Squad ali no jogo. Também é um Ultra Beast. Ele é básico, só que é um que evolui, né? As outras todos eram básicos. Esse é de evolução. Poipole básico, 70 de vida. Ele, por uma energia incolor, ele dá o Speed Poison. O Pokémon ativo do seu oponente agora está envenenado. Depois, por uma energia psíquico incolor, ele dá o Corpse Reviver. Se esse Pokémon for nocauteado durante o próximo turno, é o seu oponente não pega uma carta prêmio. Cara, é bem ruim o Poipole, né? Vamos pro Naganadel aí. Naganadel GX, que é a evolução dele aí. Um dragão meio Poison aí. Ele tem 210 de vida. Por uma energia incolor, ele dá o Beast Ride 20 danos vezes. Você dá a causa 20 pra cada Ultra Beast que você tem em jogo. Olha aí, hein? Primeira mecânica aí já pra se tornar decks Ultra Beast, né? Fazer decks inteiramente de Ultra Criaturas. Depois, por uma energia psíquica e duas incolores, ele dá o Jet Tackle pra 110 de dano. E o ataque desse Pokémon não é afetado por resistência. Então, se o peão ali resiste a psíquica, eu simplesmente toma esse 110 de dano aí. Por uma psíquica e uma double, viu? É levemente interessante. Vamos ao GX. Três energias incolores. Stinger GX. Cada jogador embaralha os seus prêmios no seu deck. E cada jogador pega três cartas do topo do deck e coloca virado pra baixo nos prêmios. Isso daí... Eu nunca tinha visto um golpe desse jeito, hein, cara? Eu tô meio chocado. Tipo assim... Caramba, não importa o estado do jogo. Se tá 6x1, tá 6x6. Ele, meu... Ele muda o plano da partida, cara. Ele vira e fala... Meu, embaralha os prêmios no deck. E cada um vai ter três. Não importa quantos você tinha. Se você tinha menos, se é mais. Mas a partida agora tá 3x3. E aí... Aquelas outras ataques ali que estavam dependendo se tem três prêmios ali. Passa a ser um pouco mais interessante. Até porque ele quer fazer o deck de GX, né? De pokémons... De pokémons ultra bichos jogar. Por uma energia, se todos os seus pokémons são ultra bichos, ele tá causando 120 de dano. É meio interessante aí, né? Tipo... Tipo o Zoroark com duas energias faz isso. Se você tiver com um banco cheio de qualquer pokémon. Agora o Naganadel, não. O Naganadel, se você tiver com todos os seus ultra bichos aí, por uma energia, ele faz a mesma coisa que o Zoroark faz aí. Só que por uma energia. Eu achei muito interessante. E agora a gente tem aí a Prism Star, né? Só que agora é a Beast Energy. Provavelmente só vai servir pra pokémons bichos. Mas vamos lá. Ela provine uma energia incolor. Porém, se essa energia estiver ligada em uma carta ultra biche, ela provine qualquer tipo de energia, mas provine uma energia por vez. Os atraques da ultra biche que estiver ligada com essa carta causa 30 a mais de dano no pokémon. E nasceu o deck ultra biche, né? É um fato. Tá na cena aí com todos esses spoilers. É um fato. Muito broken. Tô gostando disso aí. Não sei se é o tipo de coisa que eu acho tão legalzinho assim, mas tá na cena. Bom, saíram algumas cartas já de ultra prisma aí, revelado em inglês. Foi a Lunala aí, Prism Star. A gente tem a Super Boost Energy também. Os wallpapers da coleção saíram, que são os do booster, né? Estão magníficos, simplesmente. Sogalil, Lunala, temos a Giratina e um Lithium. Esqueceram do Glaceon, mas o Glaceon vai ser o Topperson, viu? Eu não tenho o que falar, não. O Glaceon vai ser bruto. Elite Trainer Box. Tô vendo aqui o Sleeve. O Sleeve dela tá muito bonito, hein? Tipo assim, o kitzinho aqui todo de um lado ou do outro. Os Sleeves aqui de Necrozma, Lunala, tão bem bonitos. E os dadinhos dessa vez preto, com a cor aí deles azulzinho, né? O azulzinho ali do Necrozma da Lunala. E o laranja ali do Sogalil, junto com o Necrozma também. Foi bom. Dadinho preto é por conta do Necrozma. Eu apoiei isso aí, achei bonito. A imagem de todos os produtos da coleção foi revelada. Os Starred X, né? Garchomp, Empolion, Booster Box, todas as coisinhas. E a gente tem aqui, no caso, os Blisters, né? De uma carta. Vai vir aí com o promo do Alolan Sanchuru. E a gente tem a Kirlia, na versão fada. Só estão com artes diferenciadas, mas são reprints. E o Triple Pack vem com o Vulpix. O Vulpix de Soilua 1. Só que com uma arte muito bonita. Como ele é do Triple Pack, ele vai vir holográfico. Então, bacana pra caramba ter isso daí. Isso deixa aquele Vulpix que dá o Beacon do Toy R Us sendo o Vulpix mais caro. E eu acho que esse Vulpix aí tem tudo pra ser o mais bonito, né? O que vai dar Beacon, vai buscar dois pokémons no deck e colocar na sua mão. E o outro Triple Pack vem com o Porygon Z. Esse Porygon Z é novidade. Então, vamos lê-lo. Ele tem a habilidade aí Reformates. Quando você jogar essa carta da sua mão pra evoluir um pokémon durante esse turno, você pode desevoluir um pokémon do oponente que esteja na maior... do estágio maior dele de evolução ali e voltar pra mão dele. Então, se é o estágio 2, volta ali pro estágio 1. Se ele fez com o Hurricane, volta a ser básico. Basicamente isso. Então, trouxe pra campo, ele desevolui um pokémon ali do oponente. É a mesma coisa que o Porygon Z já fazia ali também no outro formato. Três energias incolores e ele dá o Zap Cannon pra 80 de dano. E esse pokémon não pode usar Zap Cannon durante o próximo turno. Basicamente, é um pokémon habilidade. Acho que a gente não precisa levar tão em consideração, assim, este ataque. Pra finalizar, a gente tem o anúncio do Legends of Joto GX Collection, que vai sair em abril. As lendas de Joto são Suikune, Raikou e Entei. Porém, a gente tem o anúncio que vai vir carta promo do Raikou GX. Isso é inédito. Entei GX com uma arte diferenciada, será? Será que é outro Entei GX? Será que vai ser o mesmo da Shiny Legends? Será que se for diferente, a gente precisa de dois Entei GX diferentes? E volta aí a revolta, porque falam que vai ter aí dessas cartas lendárias, mas eles não mencionam mais uma vez o Suikune. E lembrando que o Suikune sofreu esse mesmo bullying na Era X, porque não existe o Suikune X. A gente tem Raikou X, temos Entei X, a gente tem Raikou GX, agora vamos ter Entei GX. E mais uma vez, eles seguram a onda sobre o Suikune. Será que é sobre esse remake aí, que eles estão fazendo o relançamento do Pokémon Cristal pra 3DS, no qual o Suikune é a capa do jogo, né? Será que eles vão fazer alguma coisa especial aí pra Pokémon Cristal envolvendo o Nintendo Switch? E eles estão resguardando o Suikune pra quando lançar esse tipo de produto? Eu não sei, mas pobre Suikune sofrendo esse bullying aí mais uma vez. Bom, pessoal, eu agradeço a vocês. Acho que a gente pode ser raiz drops do TCG aqui. Eu gostaria de falar pra vocês que quem for jogar o Regional de São Paulo, o stand da Bazar de Bagdá vai estar lá com tudo que você vai precisar pra esse Regional. A gente vai ter os marcadores GX da Bazar, toda a linha de acessórios de Pokémon do CG pra Bazar, toda a linha de produtos de Pokémon, Shining Legends, cara, tá faltando pra vocês, tá em busca de Zoroark, não tá achando? Vai ter Triple Pack pra caramba de Shining Legends. Eu sei que tá esgotado em praticamente todos os lugares do Brasil, mas não, lá na Bazar vai ter, eles já falaram que vão levar e muitos pro Regional. E o estoque de cartas avulsas da Bazar de Bagdá vai estar super renovado por lá, tá? Eles vão fazer uma baita de um reestoque dia 22. E se você fizer as compras até o dia 23, você consegue retirar a sua compra lá no Regional, na Bazar de Bagdá. Vai estar tudo separadinho as suas compras. Então não importa a cidade que você é, do estado que você é, faça as suas compras pelo site da Bazar de Bagdá, complete o seu deck e você vai pegar as suas cartas com toda a garantia do mundo lá no Regional de São Paulo. Então isso é excelente pra todo mundo. Eu acho que é um baita de uma mão na roda desse que a Bazar tá fazendo aí pra todo o público competitivo de Pokémon. Então não perca a oportunidade de participar disso aí e ajudar a gente aí, a loja que patrocina o canal. Se você puder dar uma forcinha aí e tiver essa prioridade de comprar da Bazar, você vai estar podendo aí economizar no frete. Vai estar com tudo disponível a seu favor, toda a linha de produtos, sleeves mais em contas, sleeves melhores, dragon sleeves, toda a linha de tudo que você precisar de acessório. A loja, a Bazar de Bagdá vai estar com o seu stand extremamente completo durante todos os dias do Regional de São Paulo. Beleza? Então tamo junto, galera. É isso aí pra finalizar esse Drops TCG. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Daqui a pouco vem o próximo Drops e a gente fica completamente atualizado com todas as novidades do Pokémon TCG aqui. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Woo! Tchau, tchau, tchau.